Bom dia pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês Código Amigo está ativo aqui no csv.net Pra quem quiser depositar e ganhar um bônus de 35% Você deposita quantas vezes quiser, ilimitado e ganhar um bônus de 35% E todas as vezes, e não é só isso Preenchendo esse formulário aqui, você ganha um brinde de 6, 7, 8 ou até a 50 reais Dependendo do valor que você depositar Quantas vezes você quiser, brindes ilimitados, beleza? Toda semana muda os brindes e muda as skins E você preenche aqui e recebe Lembrando que as entregas são feitas em 7, 8 dias Por causa do 3 de bandas da Steam, beleza? Aqui todo dia estamos comprando skins e entregando skins aqui, cara Então, e lembrando que todas as entregas são feitas em live ou em vídeo comprovados, beleza? E qualquer erro pode entrar em contato comigo pra estar resolvendo E quer mais bônus, quer mais além de 35% de bônus e ainda um brindezão bem top? Coloca csv.net no nick aqui, ó Que junto com um código amigo, você ganha até 50% de bônus Sim, de começo você já ganha 45% E depois de 5 semanas você ganha mais 5%, 15% Então é 50% de bônus mais um brinde, uma skin de graça pra você Tá esperando o que? Já ganha pro csv.net e já comece profitando É nóis, gays, bora pro vídeo Fala aí, pessoal! Beleza, meu nome é vídeo, gays Estamos hoje mais um dia no csv.net com 200 dólares E hoje estamos aqui mais um dia pra abrir muitas caixas Cara, eu vou fazer uma coisinha que faz tempo que eu não faço aí Faz mais de dois meses que eu faço Que é uma batalha de caixas entre cachorro e veste sal Então 100 dólares em cada caixa Bora lá, sem muita enrolação Começando com a caixa do cachorro Vou literalmente abrir 100 dólares em cada caixa deles E ver quem vai dar mais profit pra gente, cara Lembrando, pode ter amigo ativo muitos brindes aí liberados, cara Sendo liberados, né? Libera de alguns aí pra ser entregues Pode usar aí limitado Mano, eu vou abrir 1, 2, 3 e 4 A caixa do cachorro sempre perde Na caixa do salvo Nas primeiras batalhas a caixa do cachorro ganhava Agora a caixa do cachorro tá sempre perdendo Eu acho que tá empatado em 3x3 a batalha, se eu não me engano E vamos ver o que vem hoje Mano, se passasse seria... Nossa senhora Beleza, 44 dólares Só porque eu falei que a caixa do cachorro sempre perde Nas últimas batalhas quase veio uma raul e uma luva de 1 dólar No mínimo, né? Então, beleza Vamos ver aqui Jovem Test Negtimer 18 dólares Mais 4, vai E deu literalmente pra gente abrir aí 4, 3, 2, 1 4, 7, 2, 8, 7, 9 10 caixas do cachorro Já que a gente abriu com 100 dólares E vamos ver quantos que veio Em 100 dólares nas caixas do cachorro que a gente gastou Veio pra gente 111 Beleza, vamos botar aqui então, vai Vamos botar aqui então Nós pede Dog 111,21 Mas eu vou dar uma agenciada no navegador Ele tá lagado pra caralho Eu nem sei, mano O navegador ainda lagando Deu 111 então E agora a gente vai gastar 100 dólares na caixa do salvo Ao que tiver 113 aqui Acabou a caixa do salvo Beleza 111 na caixa do cachorro E vamos ver quanto vai dar a caixa do salvo aqui Qual das duas caixas ganhar Eu vou pegar tudo o salvo e abrir dela Beleza A caixa do salvo começou ruim Já com prejuízo A caixa do cachorro também Não Ainda foi melhor que a caixa do cachorro Que foi 50 centavos na primeira Esse aqui pagou metade pelo menos Vamos ver Temos um bônus points aqui Tá, deu ruim agora Deu bem ruim Perdendo 20 dólares É... Perdendo 20 dólares Exatamente Se eu não tiver 103 aqui Acabou a caixa do salvo Se move uma redline Mas se move vai ter que vir um preço muito bom pra recuperar Não Beleza 54 Tá Cara 42 vai passar Vamos vai Vamos passar 5 dólares Uma caixa do salvo um pouquinho Mas cara Vamos deixar Vai que a gente abre 10 de cada Então vai ficar 10 de cada aí Pra ver qual que foi melhor Essa já já vai Queria que vim 30 dólares Cada um preço aí Num preço não ganhando Tá Beleza Bueno 29 dólares Com 100 dólares gastas a caixa do cachorro 10 caixas abertas A gente ganhou 111 10 caixas do salvo abertas Nós ganhamos 89 Então Caixa do cachorro ganhou Beleza Só porque eu falei mal dela Vamos abrir tudo da caixa do cachorro agora Vamos ver aqui E eu vou abrir tudo da caixa do cachorro Com a caixa do bom contato E o último item que vim Vamos ver ali Espero que dê bom A caixa do cachorro vai querer trollar agora Ou não Só porque eu falei mal da caixa do cachorro A gente tá dando bom Tá bem Vamos continuar falando mal A caixa não tá dando profit A caixa é ruim Tá dando Já que tá dando bom Falando mal Bora Bicho É 25 dólares Essa caixa Nem vai vir 30 Tá 25 dólares mesmo Perdendo 10 dólares Nem vai vir um Akihabara pra gente Eu odeio que eu compor com isso Tá Eu acho que deu bom Com o bicho E Nightmare 17 11 11 10 Tá 41 Pobre de modo rápido Nem vai vir um Akihabara Não veio mesmo Deu ruim agora Ah não Essa caixa do cachorro é tão ruim E nem vem uma que eu comprei pra gente Se vim agora é macum Bem leve Não veio Beleza Tá bom Mano Quantos que a gente fez? Começamos a montar com 200 Fizemos 150 Fizemos 50 dólares aqui E eu vou tacar tudo no contrato Primeiro eu vou tacar tudo É Repetido no contrato Beleza Não tem Peraí Vamos tacar tudo que é barato Então Que é barato no contrato Beleza 19 dólares no contrato Pode ser 16 E veio 16 Pra ele é muito bom Quantos itens tem aqui? Vamos ver Dá pra gente fazer um contratinho Com 3 itens aqui Então Pegar os 3 itens mais barato 7 6 E 10 24 dólares no contrato Vai vir 96 Ou menos ainda 24 Deu uma placa de 86 Maneiro E eu vou fazer um contrato Que tem um pouco 10 itens 10 itens E vai dar 213 E pode 850 Os protetores E o que veio pra gente Foi 110 Saímos no prejuízo No contrato final Deu ruim Não devia ter colocado pela faca Vou tentar abrir lula Pra recuperar 1 firecept 1 firecept 1 hot rod E não 1 firecept 1 hot rod Deu ruim Deu ruim Hypnotic é 40 dólares Volatio root 40 22 22 29 É Mode rápido e firecept Tá Pagou agora, mando rápido, não faz certo 116 Tá God, calma Recuperamos muito, vamos avivar essa aqui agora Recuperamos muito Nossa, eu juro que eu tinha visto 16 Na Imperatriz, não existe Imperatriz 16 Essa galho é nova, eu nunca vi essa galho 50 dólares, tá corta? Humilde, 50 dólares? 19 dólares Contratinho pra essas 3 aqui, 20 dólares No contrato e deu uma faquinha 25 dólares, uma nuclear twitch Vamos abrir 3 Gigi E vamos torcer pra ver uma Cave Harned, uma Fumisho Dragon E uma Cold Head Nem apareceu, assim, o que eu falei 3 signs, 2 signs 3 aqui 9,70 Marão Aprimoramento De 8 pra 15 Vai, confio 1 Splash Confio Vai dar bom Vai dar bom Não deu bom 5 bonus points 5 bonus points Modo rápido 15 Harned 71 centavos Vai Veio 2 dólares Agora a gente vai de 2 dólares pra 4 dólares 2 dólares pra 4 dólares Beleza Vamos de 4 dólares pra 8 agora Será que a gente vai conseguir pegar uma faquinha de novo com centavos? Beleza Com a 8 dólares Vamos pra 16 agora Será, mano? Será que se repete a vantagem? 45% Não veio Tá Aí eu fui garçoso Não, 66 centavos pra 8 dólares Até pra ter parado Tô com quantos? 173, guys Comecei com 200 Eu vou fazer uma jogada pra pegar o Profit É arriscado? Deveia parar? Deveia parar Mas Ganância Tá ligado, né? Vai 18 dólares 68% vai vir pra gente A gente não pode perder isso daqui E tá rápido demais Tá rápido demais Parou Beleza 13 dólares Agora a gente vai pra mais uma Mais baratinha de novo Uma de 11 Pra uma de 15 Beleza Veio também Então a gente já Profitou aqui 4 nessa 7 na outra Tamo com Profitzinho 31 agora Não, vamos pra 15 Vai 15 Vamos pra 22 Ah, deu ruim Para, 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 para Para, diabo Deu ruim, mano Vai ter que jogar alto agora, hein Velho 31 pra 60, velho 31 pra 60 Pra recuperar, cara Uma faquinha Não mais, velho 49, vai Tem que dar bom, mano Ai, guys Deu ruim Calma 18 pra 30 33 É 3 dólares Menos que a metade Tá, deu bom A gente vai de 32 pra 60 Nossa, a gente vai ter que não vai poder perder isso daqui Se perder, eu fudeu Se perder, é um 32 pra 60 Rápido demais Acho que a gente perdeu, hein, velho Perdeu Manos, all in All in pra ser no Profit Eu devia ter parado ali Porque eu tava no Profit por cada bônus Se eu perder Foi porque eu fui muito ganancioso E é isso Comecei com 200 Vou sair com 200 Uma luvinha Vai, 53% Bora Vem, por favor Veio Pronto Mano do céu Quase que eu ri por cada ganância Aliás, lembrando Que você tem 25% Já começa com bônus Tem bônus de Nick 15% Não sei, 50% a mais Ainda tem um brinde Não tem por que Se gananciou Cara, quase que não explodiu Se gananciou Quase perdi Mas é isso Equipuramos no final Quem gostou Deixou um like Se inscreva Até a próxima E fui Vamo junto